Música Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem Hoje eu vou mostrar pra vocês Como plantar a rabanete Pra ela dar a semente Essa daqui ficou na geladeira Por isso que ela está brotando assim Eu não usei ela logo e ela brotou Então a gente vai fazer assim Eu tenho quatro mudas aqui Aí a gente vai cortar aqui Mais ou menos tirando um dedo aqui Fora da polpa dela E colocar ela Pra nascer Ó, você vai fazer só isso aqui Opa Você vai aproveitar essa pontinha aqui Colocar ela na terra Aí ela vai enraizar Eu vou mostrar pra vocês Eu vou levar essa daqui lá na terra E eu já tenho uns pezinhos lá Que já está dando flores Então vamos tirar todas essas pontinhas Que estão brotadas E levar e plantar Bom, aqui está Essa daqui é a muda, né No caso já brotadinha Agora aqui é só usar A rabanete pra fazer Uma salada Um vinagrete Então gente Eu vou lá Mostrar pra vocês Como estão Os meus pezinhos De rabanete Que eu tenho lá Então gente Eu já tenho aqui O pé de rabanete Que eu plantei Eu já tenho uns dois meses E ele já começou A dar flor Esse daqui já está Soltando o botãozinho E eu tenho um outro Pezinho menor aqui Plantei junto com o alho E aqui está o pé maior Olha como ele já está Abrindo as florzinhas Esse é o pé de rabanete Ele já está com dois meses Aqui plantado Plantei ele aqui No meio dessa couve E ele brotou E já está Soltando vários Brotinhos Pra dar flor Então logo Eu vou ter a sementinha Aqui da rabanete Para plantar Se Deus quiser A gente vai conseguir Plantar a rabanete Da própria semente Produzida aqui Através de um Brotinho desse Então gente Eu vou fazer aqui Uma demonstração Para vocês Eu já tenho um canteiro Aqui onde eu coloquei Alface Eu vou colocar aqui Só para mostrar Para vocês Aqui tem esterco De ovelha Nessa terra A gente vai colocar Ela Assim E só chegar A terra Aqui em volta Que ela vai brotar Então é isso É bem facinho De plantar Coloca ela Chega um pouquinho De terra em volta Coloca outro Pezinho aqui Tem um alface Aqui Mas não vai ter problema Não Fazendo uma demonstração Aqui para mostrar Para vocês E deixar ela Brotando aqui Ainda tem mais um Pezinho Coloca ele aqui Nesse meio Uma chegadinha De terra Ali Não pode colocar Muita terra Porque senão Abafa muito A pontinha dela Então é isso Gente Ensinando aqui Como eu fiz Para Então é assim Que eu fiz Para Rabanete Brotar E enraizar Pega ela Já brotando Coloca na terra Que ela vai brotar Gente Também quero mostrar Para vocês Essa rúcula Aqui Que está dando Semente Essa rúcula Eu comprei No mercado Ela veio Com raiz E aí Eu usei As folhas E enterrei O talo Aqui E ó Agora elas Estão Pendoando Várias Delas Já estão Pendoando Ó Logo A gente Vai ter Sementinhas De rúcula Aqui Para plantar Então é isso Pessoal Se gostou Deixa o like Fica um Deus Um abraço E até o próximo vídeo Gente Eu plantei A cebola Aqui E ela mal Deu folha E já Está dando Flor Olha isso Está dando Flor Aqui Meu pai De cebola Tem três Pontinhos Com flor Mas olha A grossura Dessa Dessa cebola Que está dando Flor Olha aqui O tamanho Do talo Dela Enorme Bem grosso Olha Essas Outras Aqui Não está Tão Grossa Assim Não Tchau 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 Amém. Amém.